Projeto Palavra Mágica tem a intenção de distribuir 400 kits escolares gratuitamente a crianças do ensino fundamental em Pato Branco. O projeto surgiu a partir da necessidade percebida de que as crianças em casa, por causa da pandemia, precisam ser motivadas para investir em seu tempo na busca do conhecimento. A Elayne foi a idealizadora do projeto que agora busca o apoio da comunidade. O projeto vai durar por três meses, ele está aberto a novos parceiros, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica, a empresa que quiser estar doando esses kits, ela poderá e ela até pode ter o seu nome, o seu logo, se ela achar interessante, estampada junto com o parceiro do projeto. Então a gente está pretendendo alcançar esses 400 kits até o final de setembro, para estar atingindo quanto mais crianças, quanto mais famílias, melhor. Tem cola, lápis de cor, cola colorida, pintura aqui, produto para pinturas com as mãos, com os dedinhos da criança, pipoca e livros com as atividades lúdicas para a criança fazer durante o período da quarentena. E a gente sabe o quanto estamos precisando de incentivo neste momento para acalmar nossas crianças em casa. É justamente aí que entra a ideia do projeto. O projeto tem vários parceiros da iniciativa privada e também clubes de serviço como Rotary e Vila Nova. Nesta primeira fase, já foram entregues 75 kits para a Fundabem e recolhidos junto a doações da comunidade, 250 kits que serão enviados para as crianças em casa. Para saber como ajudar com a doação de um kit para o projeto, o telefone para contato é 99120 7052 com a Elaine. Muito bem, dude.